Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma pulseira bem rápida feita com esses rondeles de strass. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Cordão de cetim, eu vou usar esse coloridinho aqui, ele é de 2mm, mas pode ser de outra espessura também. Um botão, eu vou usar esse daqui. Vou usar esses rondeles também, que é todo cravejadinho de strass. Olha que gracinha. Isqueiro e tesoura. Eu cortei 90cm desse cordão de cetim, vou dobrar ele ao meio, juntar as pontinhas aqui para eu achar o meio, dessa forma. E aqui eu vou medir o tamanho do botão. Então eu passo o botão pela alcinha para eu saber o tamanho que eu preciso deixar. Então aqui eu já vou fazer um nozinho simples, juntando os dois fios. Vou conferir novamente. Esse é o tamanho exato que eu preciso deixar. Só conferir mais uma vez. Ele está entrando o justo, então eu vou puxar o nozinho um pouco mais para baixo. Agora sim. Prontinho. Essa alcinha já está pronta. Agora, antes de colocar os rondeles, eu vou queimar as pontinhas dos fios para facilitar na hora de passar pelas pecinhas. E em um dos fios eu vou colocar um rondel e com outro fio eu vou cruzar por dentro dele. Ó, formei um X. Segura as pontinhas e vou puxar o rondel até o final, até encostar lá na alcinha que eu fiz. Dessa forma. E aí eu vou centralizar para que ele fique bem retinho. Novamente, eu já coloco mais um. Escolho uma das pontas, passo pelo rondel e com a outra ponta do fio eu vou cruzar por dentro dele. E puxo até encostar no anterior. Sempre ajustando para que ele fique o mais retinho possível. E eu vou continuar repetindo o mesmo processo. Em um dos fios eu passo um rondel e com outro fio eu vou cruzar por dentro dele. Agora é só continuar repetindo esse mesmo processo até chegar ao tamanho desejado da pulseira. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Já cheguei no tamanho que eu precisava. O meu deu um total de 10 rondeles. E agora eu vou fazer o acabamento aqui na ponta. Aqui no final eu vou fazer um nó simples usando os dois fios juntos. Esse nozinho precisa estar bem junto das pecinhas para elas não saírem do lugar. Agora para colocar o botão eu vou pegar um dos fios e passar por um dos furos do botão. De baixo para cima. E volto de cima para baixo por dentro do outro furo. Puxo até o botão ficar bem encostadinho no nó. E agora usando os dois fios eu vou fazer dois nozinhos simples. Agora é só cortar esse excesso de fio e selar as pontinhas com isqueiro. Prontinho com o botão já fixo no lugar. A pulseira já está finalizada. Se preferir pode também fazer o fecho regulável de macramê ou outro fecho da sua preferência. Bom pessoal essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Obrigada por assistir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.